A entrevista que mais me surpreendeu, eu chamei uma menina, semana passada, eu vi por um acaso um vídeo dela no Explorar do Instagram, não entrei pra saber quem era, não fiz nada, só entrei e falei, você é de São Paulo? Quer vir no meu podcast? Ela, não acredito. Nossa, mas por quê? Porque eu achei que o vídeo dela foi muito específico, principalmente pra esses assuntos gospel. Mas era cantora ou era o... Não, é uma menina que o vídeo dela é o seguinte, ela tava desmistificando umas paradas que o crente engessadão acredita, e eu achei legal o jeito dela falar, e por ela ser mulher, eu falei, é legal isso, porque ela tá falando uma parada contra o machismo, ela tá abrindo os olhos da galera e tá ensinando de uma forma legal. Então por mais que ela não seja famosa, eu acho que ela tá querendo ser vista, então vou chamar. O nome dela é Betty Iga. Eu chamei a menina, entrei no Insta dela, dois mil seguidores. Aí, mano, fiz o cartaz, fiz a parada dela, posso divulgar? Posso divulgar? Falei, pode divulgar. E ela começou, gente, vocês não vão acreditar, eu vou no podcast do Pax, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E foi uma das entrevistas mais engajadas de público ao vivo, tá ligado? Porque ela compartilhou num grupo de WhatsApp, e a menina me surpreendeu, porque era uma menina que não era famosa, não era conhecida, mas ela tava com tanta empolgação... Seguindo os olhos. ...de fazer a parada, mano, que ela engajou a galera de um jeito, mano, que a galera tava comentando todas as minhas postagens. Não, vou ver a Betty na terça, tá ligado? E quando chegou na hora, o papo foi tão louco, que a gente começou a desenrolar o papo aqui. A galera que tava filmando, a menina que me ajuda lá na produção, a Suelen, o pessoal todo tava envolvido trocando ideia, mano. Então foi o podcast mais barulhento, com mais participação da galera, e foi muito louco. Saiu de lá, ela falou, meu, você me amizou demais, foi muito da hora, eu tô muito feliz de ter participado. Eu falei, eu tô mais que você ainda, tá ligado? Qual o nome dela? Betty Iga. Betty Iga, boa. Betty Iga.